Música Eu sou um astro do cinema E eu sou um atleta olímpica O Lebron James fez até uma pontinha no meu filme E eu que trouxe uma medalha pro Brasil Ah, e eu que trouxe? Com 13 anos O que? Você ganhou uma medalha olímpica com 13 anos? Aham Oi, meu Max, vamos levar ela pro time, vamos levar ela pro time Bem melhor que o Pai Toninho Space Jam, um novo legado Do cinema para sua casa Assista hoje na HBO Max Ô Perno, volta aqui, eu tenho um HBO Max em casa Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau